Voltamos conversando com a Simoni Oliveira, chega trazendo aí notícias da Sejões Sul e Centro-Oeste de Minas. Olá Simoni, bom dia! Bom dia Paulo, bom dia Edgar e bom dia a todos que nos acompanham através de uma das nossas plataformas digitais ou ainda através do rádio convencional na frequência 100,3. Uma ótima semana para todos vocês. Começamos nosso giro de notícias pelo Centro-Oeste de Minas. Dois homens de 55 e 61 anos foram presos em arcos por crimes relacionados a estelionato. Eles foram abordados trafegando no trevo da BR-354. Durante a busca no interior do automóvel foram encontradas várias folhas de cheque, incluindo algumas em branco e duas preenchidas no valor de 750 mil reais cada. Em seguida, foi encontrado um par de placas automotivas pertencentes a outro veículo. Além dos cheques e das placas, outros materiais relacionados à ação criminosa foram apreendidos, sendo dinheiro em espécie e documentos em nome de terceiros. Em consulta aos sistemas informatizados, constatou-se que os documentos e cheques estão vinculados a diversos crimes na região. Indícios apontam que os autores fazem parte de uma organização criminosa. Ambos foram encaminhados à delegacia de plantão em Formiga. Após diversas denúncias, a polícia militar de Formiga abordou um homem e foram apreendidos em sua posse um revólver calibre .22 municiado com sete cartuchos intactos e uma pedra de craque. Diante do flagrante, foi procedida a busca na residência dele, onde foram apreendidos um telefone celular, 39 pedras de craque, 6 barras de maconha, uma balança de precisão, 212 reais em dinheiro, 3 munições calibre .40 intactas, 6 munições calibre .22 intactas, um televisor 50 polegadas e uma motocicleta utilizada para transporte e entrega de entorpecentes. O homem foi preso em flagrante e conduzido à delegacia de polícia juntamente com os demais itens apreendidos. Também em Formiga, durante patrulhamento pela zona rural da cidade, a guarnição da Patrulha Rural deparou com um veículo Jetta por Branca, emplacado no município de Carmo da Mata, abandonado em meio a um bambuzal, aparentemente sem ocupantes. Em consulta, foi constatado que o veículo havia sido furtado no dia 20 de agosto em Divinópolis, conforme registro policial, sendo então providenciada sua remoção ao serviço de guincho credenciado. Em Divinópolis, um material biológico foi encontrado dentro de um banheiro de uma igreja católica. Segundo a polícia militar, o caso foi registrado quando um homem e uma mulher, que se preparavam para uma celebração religiosa, encontraram o material com aproximadamente 10 centímetros, envolto em sangue e tecidos. O material foi recolhido pela polícia civil e submetido a exames, que constataram que o suposto feto, na verdade, era um filhote de gato. Indo agora para o sul de Minas. Em Passos, um professor de Karatê morreu em um acidente de moto na MG 050. Segundo a polícia, o homem, identificado como Reinaldo Alves, chegou a ser socorrido no local do acidente, mas não resistiu aos ferimentos. Ele era faixa preta de Karatê e professor em um projeto social da cidade. Também em Passos, um homem de 53 anos foi assassinado no meio da rua. A suspeita é de esfaqueamento. Os socorristas do SAMU contaram para a polícia que o homem estava com um ferimento na garganta e que ao lado do corpo havia uma pequena faca de serra. Ele já estava sem vida quando o socorro chegou. A polícia recebeu informações de um possível autor, que seria um homem em situação de rua. Em uma casa, onde ele costuma ir para comer e tomar banho, testemunhas disseram que ele bateu na porta pedindo para trocar de roupas porque havia esfaqueado um homem que já o agrediu no passado. A polícia ainda segue em busca do suspeito do crime. Simoni Oliveira para o Jornal da Onda.